Os alunos do curso profissional de técnico de mecatrónica de É para a Mim de Paredes de Cora criaram uma pequena fábrica para embalar com potas do concelho. Este projeto tem o nome de CrowdTech, tecnologia partilhada, e é a prova de aptidão profissional de 18 alunos. O município vê com muito bons olhos este projeto, aliás, queremos precisamente dar os parabéns a todos os professores, a todos os alunos e também aos nossos produtores locais que hoje se deslocaram aqui à escola. E parece-me que é muito importante esta abertura da escola à comunidade e sobretudo esta tentativa de estabelecer pontos entre os nossos produtores, as nossas tradições, os nossos produtos e a tecnologia desenvolvida pelos alunos aqui da escola profissional. Um separador de sabores garante que cada caixa contém uma compota de cada sabor. O enchimento de proteção garante a proteção das compotas. A estampagem garante a correta rotulagem do produto. O acondicionamento agrega à caixa com as três compotas de sabores distintos. O transporte e o armazenamento controlam o trânsito dos produtos dentro da linha. É muito interessante. Acho que eles têm que completar o projeto, que é o que está por detrás do embalamento, que é a esterilização de frascos e o vácuo, que é o que nos dá a nós mais trabalho. Pôr a tecnologia ao serviço da sociedade e torná-la um bem comum e partilhado. Foi com esta ideia na mente que esta turma decidiu desenvolver um projeto num dos setores de menor implantação tecnológica, os produtos regionais.